Notícias. São sete da manhã neste dia 20 de abril de 2024. Notícias no Primeiro Jornal. Edição e apresentação do Ailson Martins com técnica do Mário Zinho Fernandes. Bom dia, Ailson. Bom dia. O Primeiro-Ministro Português, Luís Montenegro, iniciou hoje uma visita de dois dias a Cabo Verde. A visita tem início ao meio-dia com um encontro privado com o Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva no Palácio do Governo, seguido de uma reunião entre as delegações da Cabo Verde e Portugal, co-presidida pelos dois chefes de governo, pelas 12 horas na sala de reunião da chefia do governo. Conforme uma nota da imprensa de governo, a reunião culminará com a assinatura de um memorando de entendimento entre as partes destinado à criação de uma linha especial de microcrédito com o objetivo de impulsionar atividades de microempreendedorismo, financiamento sustentável para autoemprego, empreendedorismo jovens e empoderamento das mulheres. Um momento de reforço da cooperação entre a Cabo Verde e Portugal, seguido por uma declaração conjunta à imprensa pelos líderes dos executivos cabo-verdeano e português. Luís Montenegro visitará o CERMI, Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial, o Parque Solar e o Nozi. Às 17 horas, terá um encontro com o presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Auxilín Correa, para depois reunir-se com o presidente da República, José Maria Neves. No segundo e último dia de visita, amanhã, o primeiro-ministro português visitará o sítio histórico da Cidade Velha. Encontro com os representantes da comunidade portuguesa acontece às 12 horas. Continua em terra o Bombardier 10-8K300 adquirido pela Best Fly para cobrir a lacuna deixada pela manutenção de dois aviões ATR-72-600. Informações chegadas à redação da RCV dão conta de que a Agência da Aviação Civil não concedeu o certificado do aparelho, facto que terá implicado o cancelamento ontem de todos os voos da Best Fly. No entanto, a Best Fly Cabo Verde emitiu um comunicado sublinhando que, infelizmente, todos os voos de 19 de abril a 8 de maio encontram-se cancelados, justificando a medida por falta de autorização da Agência da Aviação Civil para operar com o Q300 estacionado na praia. Conforme o comunicado, a Best Fly Cabo Verde diz estar a trabalhar diligentemente para conseguir proteger os passageiros em voos de outra companhia para operar as rotas domésticas. O Ministério da Saúde está a cumprir e vai continuar a cumprir o acordo assinado no ano passado com os sete sindicatos representativos dos trabalhadores do setor. A garantia é da Ministra da Saúde à margem de uma reunião informativa hídrica com os sindicatos que representam os profissionais da saúde. Quanto aos prazos, no que toca às carreiras dos médicos e enfermeiros, Filomena Gonçalves diz que estão a ser trabalhadas e a intenção é cumprir com os prazos estabelecidos, mas pormenores com Miriam Lopes dos Santos. O acordo assinado com os sindicatos representativos dos profissionais de saúde está a ser cumprido na íntegra conforme o Ministério, que avançou nomeadamente que a transição de alguns médicos especialistas para a carreira em falta por motivos administrativos já está a tramitar, a Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, assegura que o Executivo está a cumprir com o acordado. A integração dos médicos, a regularização dos enfermeiros que fizeram a licenciatura, o descanso semanal, nós estamos a cumprir, estamos aqui no Ministério que tem mais de 4 mil funcionários, a maior parte não está sindicalizada, portanto, nós trabalhamos com os sindicatos, trabalhamos também individualmente com os profissionais de saúde, nós temos a consciência que o maior ativo que o setor tem são os seus profissionais, à semelhança daquilo que temos feito, vamos continuar a fazer, tudo aquilo que nos é possível e que seja compatível com as capacidades do país, estaremos aqui a fazer para o bem e para a proteção do maior ativo do setor. Nós firmamos o acordo no mês de novembro, um dos pontos de acordo era em termos de rever a carreira médica, a carreira de enfermagem, mas também trabalhar a carreira dos profissionais que nunca tiveram a carreira, portanto, é um salto gigantesco, foi publicar o PCFR, foi um trabalho muito árduo que foi feito precisamente para podermos calibrar e para podermos continuar a proteger os nossos profissionais. A intenção do Ministério da Saúde cumprir os prazos, conforme estipulado, assegura Filomena Gonçalves, nomeadamente no que toca às carreiras dos médicos e enfermeiros. As carreiras estão a ser trabalhadas no quadro do acordo que o país conhece, que foi celebrado no mês de novembro. Nós temos o prazo, estamos dentro do prazo, o trabalho está a ser feito, portanto, não conseguimos vislumbrar alguma questão concreta, se nos colocarem perante alguma questão concreta, sim, mas no que tem a ver com as carreiras, estamos dentro do calendário, os trabalhos estão a ser feitos e eu queria pôr aqui a tónica que nós celebramos um acordo com alguns dos sindicatos que representam algumas classes ou alguns profissionais de saúde, mas nós queremos trabalhar para termos um quadro igualitário para todos os profissionais de saúde, sem exceção, e estaremos a fazer isso, estaremos, portanto, a aplicar a lei, estamos aqui, como eu disse, para proteger o nosso maior ativo do setor da saúde, que são os profissionais. E qual seria o prazo para se ter estipulado o adequado? Está, está estipulado no acordo que foi celebrado, portanto, o acordo é para ser cumprido. O Ministério da Saúde já regularizou, vem regularizando diariamente as demandas, conforme a governante que defende que o Executivo quer que os profissionais tenham boas condições de trabalho. Filomena Gonçalves, garantir que o Ministério da Saúde está a cumprir e vai continuar a cumprir o acordo assinado no ano passado com os sete sindicatos representativos dos trabalhadores do setor da saúde. O Grupo Futuro Solidário está, portanto, o Grupo Futuro Solidário realiza hoje uma feira de saúde inclusiva com o objetivo de alcançar toda a população de Ribeirão Chiqueiro no município de São Domingos. 20 instituições ligadas à saúde e não só estarão presentes no evento conforme o Alberto Afonso, membro da organização. A ideia é atingir toda a população de Ribeirão Chiqueiro porque haverá um grupo que vai estar na escola fazendo o trabalho num lugar, mas haverá também um grupo que vai visitar fazendo visita porta a porta, visita domiciliares para aquelas pessoas que não têm condições de sair de casa mas que podem receber o atendimento em casa formado por pessoal de Proteção Civil, Cruz Vermelha e Delegacia de Saúde e voluntários ali da Unicef. Tudo que é feito ali na tenda será feito também nas casas das pessoas que não têm possibilidade de saírem de casa. Alberto Afonso diz que durante a feira serão realizadas consultas e informações sobre a saúde reprodutiva, além das pistas de doenças. Vamos ter também psicólogo falando de saúde mental, que é um grande problema que nós temos neste momento. Temos um grupo de voluntários da Unicef, alunos do curso de informagem com o professor Jeremias que vai estar ali para atender as pessoas fazendo as consultas, fazendo testes diversos, a medição de tensão arterial, mas também tem a Delegacia de Saúde de São Domingos que vai estar presente. Vamos ter a Crides com vários momentos de informação e formação. Comissão Nacional de Direitos Humanos. A feira de saúde inclusiva começa às 9 horas e é realizada pelo grupo Futuro Solidário em parceria com o conjunto de pessoas da Boa Vontade de Ribeirão, Chiqueiro. Fazer com que a Somada se torne um ponto turístico de indústrias criativas é um dos objetivos da primeira edição do Talk Event de Santiago Norte que começa hoje em Santa Catarina. O mentor do evento, Edmilson Furtado, acredita que a médio prazo a Somada estará incluída em um itinerário artístico e turístico. O evento a médio prazo, dentro de 3, 4, 5 anos, terá uma característica internacional porque queremos trazer, mesmo neste primeiro evento, idealmente queríamos trazer convidados internacionais que também seriam embaixadores do evento a nível dos seus países. Acreditamos que com um bom produto e a cultura, a criatividade de Cabo Verdeano é um produto essencialmente turístico, conseguindo criar essas condições básicas e essas condições de atratividade para a cidade da Somada, acredito piamente que em médio prazo teremos a somar como um itinerário artístico, cultural, criativo e turístico. Durante o Talk Event de Santiago Norte serão apresentadas várias conferências por jovens abordando uma variedade de temas. O evento terá seis palcos espalhados pela cidade de a Somada. Cada palco a tratar sobre um tema específico ligado à criatividade, estamos a falar do palco sobre a música, palco sobre o teatro e o cinema, palco sobre artes plásticas e fotografia, palco sobre a moda, palco sobre literatura e palco sobre música eletrónica. E repare que eu disse palco sobre, não palco de, porque, por exemplo, no palco da música não vamos ter pessoas, só pessoas a cantar, vamos ter conversas sobre a música, vamos discutir a música, o negócio da música, o negócio da criatividade dentro da música, ok? Será uma abordagem transversal de todas as áreas de criatividade assumidos neste evento, nesses palcos. O primeiro Talk Evento de Santiago Norte acontece hoje e amanhã na cidade de a Somada. A Escola Secundária Baltasar Lopes da Silva, na Vila da Ribeira Brava em São Niclau, celebra no próximo dia 23 de abril o seu 38º aniversário, bem como o dia do seu patrón. Palestras, concursos, exposições e uma feira de profissões são algumas das atividades que estão sendo realizadas para assinalar a data. Quem tem detalhes é o jornalista Rony Brito. A Escola Secundária Baltasar Lopes da Silva é o estabelecimento de ensino mais referenciada na eleição Nicolau, bem como do país. E na próxima terça-feira, 23 de abril, este estabelecimento de ensino celebra 38 anos da existência e ao longo desses anos já passaram por esta escola várias pessoas que são quadros de excelência em muitas instituições públicas e privadas a nível nacional. E para celebrar o dia do seu patrón, este estabelecimento de ensino tem em andamento um leque de atividades para celebrar a data, como nos explica Fernanda Gomes, diretora da Escola Secundária Baltasar Lopes da Silva. Já realizámos algumas, nomeadamente a palestra multifacional, que surgiu, digamos, do portão de cooperação existente entre a Escola Secundária Baltasar Lopes da Silva e a Universidade Técnica do Atlântico. Está decorrendo também um concurso de leitura expressiva. Este concurso vai ter a sua fase final hoje no dia 22. No sábado passado, a exposição de trabalhos de educação artística, ao mesmo tempo que decorreu a feira das profissões aqui na escola. Já para o próximo sábado, temos a corrida da Casa do Chiquinho, uma corrida que surgiu deste mesmo projeto do Baltasar Lopes na surpresa, em que nós acabámos de descobrir que o Baltasar Lopes também foi atleta lá em Portugal. Então, quisemos promover esta corrida da casa onde nasceu o Baltasar. No dia 22, será realizado o ato soleno, com o entoar do hino nacional e do içar da bandeira e colocação de uma coroa de flores no busto de Baltasar Lopes da Silva. E no decorrer do ato soleno, será apresentado o site do agrupamento. As pessoas vão passar a conhecer muito mais as nossas escolas, as nossas atividades, aquilo que fazemos. Poderão também dar sugestões de melhoria. Vai promover a escola em todos os sentidos. Questionada quais as dificuldades e desafios que esta instituição de ensino tem enfrentado ao longo desses anos, Fernanda Gomes respondeu assim. Falta de salas especializadas no agrupamento do laboratório. Algumas dificuldades a nível do sétimo, oitavo ano, com os alunos a nível do comportamento. Temos maiores dificuldades de abandono no sétimo ano. Do ano passado, nós tivemos uma taxa de abandono bastante limitada, mesmo a nível nacional. Nós estivemos a ocupar de estratégias para mitigar isso. Acredito que essas estratégias estão a funcionar porque os dados que nós temos do primeiro e do segundo trimestre nos mostram realmente esta mitigação. Nível de abandono e, claro, melhoria. De realçar que há mais de 567 alunos do sétimo ao décimo segundo ano de escolaridade estudam na escola secundária Baltasar Lopes da Silva, que fica sadiada na vila da Ribeira Brava, na ilha de São Nicolau. A escola secundária Baltasar Lopes da Silva, na vila da Ribeira Brava, em São Nicolau, celebra o seu 38º aniversário no próximo dia 23 de abril, dia do seu patrono. Arranca hoje a taça de Cabo Verde em futebol. Seis equipas estão envolvidas na primeira eliminatória, mas neste arranque só acontecem dois jogos, um em Santo Antão Norte, envolvendo as equipas de Paulense e do Atlético de São Nicolau e outro no Foco, Vulcânico Académica da Praia. Das seis equipas na primeira eliminatória, a Académica da Praia é a única que já ganhou a taça de Cabo Verde. Foi em 2007. A equipa joga no Foco com o Vulcânico. O treinador Nathaniel Pires leva para São Filipe uma equipa confiante, até porque já fez o seu trabalho de casa. Para a mãe, não se acreditava, mas não se conquistava a taça, de maneira que mesmo antes de final, já não se preparava, já não se analisava, tanto um como aquele outro finalista de taça de fogo. Então já não se estava precavido, depois é claro que no venga profunda, sabendo o adversário no venga profunda e não se está preparado, não se sabe o que o adversário é capaz de fazer, assim como também não se sabe o que o adversário não é capaz de fazer, não se sabe que tem equipa que tem um ponto forte, que tem equipa que tem um ponto fraco, então é naquele sentido, assim, que tem de preparar, acima de tudo, gosta-lhe a aquisição dinária, em termos de tática, estratégica, mas é questão de ter a equipa o mais fresco possível para aquele jogo ler. Do outro lado está uma equipa que faz estreia absoluta nesta competição. Ainda assim, o treinador do Vulcânico, Santo Silva, assume que a sua equipa é favorita porque está a jogar em casa e é obrigada a ganhar. É um cara como favorito, mas é com muito cuidado, é com muito trabalho, é muito foco naquele jogo e para conseguir aquele objetivo, vamos dizer, que é tanto fácil, a Caranca tem um bom time, mas o nosso objetivo, em nossa casa, é bem, encararar aquele jogo com assédio para ganhar aquele jogo para passar a fase de grupo, fase de eliminatória, aliás, tem um vulcânico forte, motivado, um vulcânico que benitiu de vitória, time compoteu, nossa motivação é importante naquele jogo, já sabemos que aquele jogo é muito fácil, para uma Caranca de Praia tem boa equipa, mas nós dentro do nosso campo, nós há dentro de luta conseguir, nosso objetivo que é passar aquele eliminatório. Jogo vulcânico Académica da Praia hoje no campo de São Lourenço a partir das 4 horas da tarde. A mesma hora em Santo Antão Norte jogam Paulense e Atlético de São Niclau. O treinador da Paulense, Nina, sente que a sua equipa está motivada, mesmo sabendo que vai encontrar um adversário bastante forte. Norte espera um jogo difícil, um bom adversário, campeão da taça de São Niclau normalmente é sempre bons equipas, que bons jogadores, equipas verticais, então nós também já não temos mais ou menos a noção do que está para frente, mas Paulense na casa tem que ter ambição, independentemente se não tem um treinador inexperiente ou não, o facto é que nós temos uma equipa com qualidade, nós temos jogadores com experiência, jogadores da qualidade, então nós temos vindo da atleta, já é para nós sermos nós mesmos, independentemente da dificuldade que nós temos que encontrar na compa. O Atlético já está em Santo Antão, o treinador Torrada tem na equipa alguns jogadores com mazelas físicas, mas isso não belisca a determinação dos São Niclauenses em ir buscar a vitória no estádio João Serra. Na trabalha tinha uma intensidade, não jogava só naquele final de taça, onde é que não perdiu, tinha o Lítico naquele final, porque ele tem um jogo intenso, não tive que chegar a estar-se a fazer outra vez, não viaja de barco ou ano, não bem, não fazia muito tempo, não tem uma castilha aí, onde é que mais desta cozinha cansada de físico e alguns lesão na equipa na parte de ataque, mas na espera que ele sobe disto a 60%. E noto também forte e noto também para defender o nome do Atlético como uma equipa que tem o nome da Cabo Verde no nível nacional. Paulense Atlético, dois anos depois, as duas equipas encarnadas voltam a encontrar-se, agora para a taça de Cabo Verde. Em 2012, para o Campeonato Nacional, o duelo deu-se no Estádio de Deus, em São Niclau, na altura Atlético, venceu por 3 a 1. A outra partida desta primeira alimentatória da taça de Cabo Verde deveria acontecer também hoje, mas fica adiada sem data. A Palmeira não conseguiu viajar para o Maio devido a problemas de ligação entre as ilhas. Recupero aqui todos os jogos, Volcânico Académico da Praia, Paulense Atlético e Barreirense Palmeira, jogo esse que está adiado. Para fechar, pelo menos oito pessoas morreram esta sexta-feira no sul da Ucrânia, quando a Rússia atacou a região com vários mísseis, anunciou a fonte militar ucraniana. Oito pessoas foram mortas, incluindo duas crianças, escreveu o chefe da administração militar ucraniana na zona na plataforma da mensagem Telegram, calculando pelo menos 25 feridos. Um balanço anterior das autoridades davam conta de pelo menos um morto e nove feridos. Parte dos mísseis russos aterraram na capital regional de Dnipro, onde atingiram um edifício de cinco andares, provocando vítimas mortais. O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, condenou o ataque e referiu danos na estação de comboios de Dnipro, cidade com cerca de um milhão de habitantes perto da linha da frente. É tudo nesta informativa. E voltaremos a atualizar as notícias às oito horas. Bom dia. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV. O rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.